Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Aproveitar as experiências profissionais e políticas vividas e a partir delas poder promover mudanças que possam atingir um universo maior de pessoas é um dos fatores que motivam muitas pessoas a encararem as urnas. E daí chegam aqui a Câmara dos Deputados para um mandato parlamentar. Eu sou William França e é com um desses obstinados que eu converso agora. Deputado Max Lemos, que representa o Estado do Rio de Janeiro pelo PROS. Seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Olha, é um prazer, William, estar aqui com você no programa. É um prazer estar falando para a população do nosso Estado e do Brasil. Muito bem. Muito feliz de estar aqui na Câmara. Está bem. O senhor chega com uma bagagem de vivências políticas e de trabalho bastante ampla. O senhor foi prefeito duas vezes da sua cidade de Queimados, na Baixada Fluminense. Depois assumiu uma supersecretaria de obras no Estado do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho dessa experiência e o que o senhor imagina que a partir do que o senhor vivenciou com a complexidade de todos os problemas do Estado do Rio de Janeiro, que dá para trazer para o Brasil e que dá para melhorar por aqui? Olha, primeiro, William, eu julgo que a minha carreira política colaborou muito para essa experiência toda. Porque eu fui vereador, comecei lá atrás, presidi no Câmara de Vereadores em Queimados, que é a cidade que eu nasci. A oportunidade de ter sido prefeito, ter sido eleito com 45% dos votos e ter sido reeleito com 93% dos votos. Isso mostra que a gente acertou boa parte da gestão e uma cidade extremamente pobre naquele momento. Era uma hora que tinha que buscar desenvolvimento e tinha que apostar no desenvolvimento econômico. E nós tivemos oportunidade naquela época de levar 34 novas fábricas para lá, investimento que passou de um bilhão de reais na iniciativa privada, mais de 700 milhões de investimento público nesses oito anos, que foi uma verdadeira transformação. Então, a experiência de ter passado pelo Parlamento, no município, a experiência de ter participado do Poder Executivo, permitiu que a gente tivesse também condição de se eleger deputado estadual. Eu tive quase 60 mil votos para deputado estadual. E uma oportunidade de passar pelo Parlamento Fluminense também, pela Assembleia Legislativa. E aí o passo que eu acho que consolida a minha vida pública é ter sido secretário de Infraestrutura e de Obras do Estado do Rio de Janeiro. Numa retomada do Estado. O governador Cláudio Castro teve uma oportunidade grande de sanear o Estado. Depois, com leilão de saneamento, recursos públicos foram alocados na ordem de 17 bilhões. Então, o Estado com saúde financeira permitiu que, de verdade, você pudesse fazer investimento. O senhor focou muito, pelo que eu lido da sua história, o senhor procurou muito atender essa questão de habitação e de infraestrutura urbana, não é isso? É verdade. Na Secretaria, você tinha alguns braços que eram fundamentais para que fizesse funcionar. Um deles é você retomar aquelas obras paradas historicamente. O Museu da Imagem do Som na Praia de Copacabana, parada há sete anos. Quando você vai lá hoje, está em plena atividade para ficar pronto, quer dizer, é importante para o Rio. Na praia, desculpe, é todas as outras praias do Brasil, mas a mais famosa do Brasil. Sim, é com certeza a mais conhecida de todo mundo. Então, você tem um museu importante, moderno, que pudesse atrair a questão cultural e turística. Fazer as obras das estações do Complexo do Alemão, uma obra importante daquele teleférico parado. Há quase sete anos as estações estão sendo concluídas, equipamentos novos comprados. E por todo o Estado, uma gama de obras paralisadas, pontes, viadutos e casas populares paradas. Então, a gente teve que enfrentar esse primeiro problema para colocar tudo para funcionar. Ainda tem uma demanda reprimida em muitas comunidades ainda para a retomada de obras necessárias. Obras essas que foram feitas compromisso pelo poder público lá atrás ainda, há 11 anos atrás. Obras da Catástrofe da Serra, que nós tivemos que retomar. O senhor teve que participar dessa questão lá, que envolveu a região de Petrópolis, da região serrana. Então, a experiência de retomar essas obras e de fazer programas efetivos que não fossem na minha gestão de secretário, mas que fossem programas de governo. Então, a gente criou o Casa da Gente, que pegamos a experiência do Minha Casa Minha Vida, demos uma modernizada, uma roupagem melhor nas questões que não deram certo. e fizemos o Casa da Gente. O Casa da Gente não só constrói, é um braço construtivo. Você tem o de reforma de conjuntos habitacionais. Eu, quando saí da secretaria, já tinham mais de 14 mil unidades de apartamento em reforma. Isso mostra que a necessidade de, às vezes, você voltar onde você entregou imóveis entregues há 20 anos, 30 anos, nunca teve reforma. E o que a gente chama, na régua, é um outro programa que se entra nas comunidades, com profissionais da comunidade, pesquisadores, engenheiro ou arquiteto, assistente social, identifica as 100 piores casas naquela comunidade, o governo entra e recupera. E, pasme você, William, casas, 82%, quase 83% têm banheiro. Esse é um problema nacional, né? Nacional. Então, quando as pessoas dizem que o Marx tem uma marca com a questão da habitação de interesse social e das comunidades, é porque a gente, de verdade, já na Baixada, como a gente falou anteriormente, a gente já tinha essa relação com a região mais pobre do Rio de Janeiro, uma das mais pobres. Então, eu já tive a oportunidade naquela época, ainda no outro governo Lula, de construir habitações populares. Através do PAC, fazer obras de infraestrutura urbana que recuperasse comunidades, bairros pobres, ainda quando fui prefeito, na gestão anterior do presidente Lula. Então, essa experiência toda fez com que a gente se dedicasse um pouco mais aí para todo o Estado, principalmente para as regiões mais metropolitanas, de grandes cidades, como é a capital, como é a Baixada e as grandes cidades do interior. Então, por isso, a gente criou o programa Casa da Gente. Outro programa foi o governo presente nas cidades, que se captava projetos dos prefeitos, das prefeitas. As prefeituras apresentavam o grande sonho. Às vezes, é aquela ponte mais importante que liga uma região importante da cidade há quantos anos? 30 anos, 40 anos. Esses projetos chegaram e nós tiramos do papel. Às vezes, você tinha o teatro... Tudo fez uma dinâmica... Exatamente, porque você tinha... Você ouvia as cidades através do programa Governo Presente. Às vezes, é o teatro da cidade. Às vezes, é o museu, como o Museu de Volta Redonda da Ciência, que está sendo construído. Então, às vezes, é a praça importante. Às vezes, é o parque de exposição, e a maioria deles, urbanização de comunidades. Então, isso tudo fez com que a gente pudesse se aproximar ao poder público estadual e democratizar os investimentos que o Estado podia fazer. Isso tudo porque o Estado está com as finanças organizadas agora, não é isso? Está com as contas organizadas e tem, verdadeiramente, caixa para poder atender a população. Deputado, agora, aqui no plano federal, o senhor vai trabalhar alinhado com o governo federal para trazer um pouco dessa experiência, levar essas experiências para o governo federal, trazer aqui para a Câmara? Qual é a sua expectativa? Olha, não tenha dúvida. A gente falou aqui anteriormente da catástrofe de Petrópolis. Você sabe que naquele dia 15 de fevereiro do ano passado, quando houve a catástrofe, eu cheguei com o governador na noite da catástrofe. Nós estávamos em Barra Mansa, que é um município do Rio de Janeiro, fazendo palestra para a prefeita, apresentando investimento quando teve a chuva. E nós não titubeamos, o governador naquela, naquele momento, decidiu que nós tínhamos que ir para lá. Eu, por exemplo, fiquei lá dez, dezesseis dias sem sair de Petrópolis. Chegamos naquela noite e não saímos. Então, nós vimos uma terra arrasada, um filme de terror, que ia desde carros empilhados até corpos passando dentro dos canais e debaixo dos incômodos. Então, coisas assim, sabe, de emocionar o que a gente viu ali. E eu ali fui o responsável para comandar a Força-Tarefa para recuperar Petrópolis. Primeiro, limpar a cidade. Para você ter uma ideia, quando nós saímos fisicamente de lá, nós já tínhamos tirado 200 mil toneladas de entulho, de lixo, de vegetação, de barro. Então, é uma operação quase de guerra que nós tivemos que fazer. E ela continua? Continua. Nós estamos deixando lá, nós saímos da secretaria para disputar as eleições, nós deixamos 500 milhões em investimento em obras emergenciais e obras licitadas acontecendo, que já já serão entregues à população. Nosso tempo está se acabando e eu queria saber do senhor. O senhor vai trazer essa experiência para o governo federal? Exatamente. Agora, no parlamento, eu teria a oportunidade de olhar isso como um todo para o Rio de Janeiro e olhar para o Brasil. Por isso que nós subscrevemos, por exemplo, a Frente Parlamentar das Favelas, que a gente já está popularizada hoje na Câmara, que já recebeu as 198 assinaturas, está aguardando só a publicação, para implantar a Frente Parlamentar das Favelas, que na verdade é uma Frente Parlamentar para a Habitação de Interesse Social, para a urbanização de favelas e áreas de ocupação. Porque a gente precisa pegar essa experiência e colocar para o Brasil. Então, é isso que a gente pensa em fazer. Está sendo bacana esses primeiros dias de trabalho. Tem sido intenso para se ocupar espaço. É lógico que hoje você tem uma dimensão, uma escala maior. Então, se faz necessário você trabalhar realmente dia e noite. E trabalhar alinhado, Willian, com o governo federal. Não adianta vir para cá. Eu respeito todos, todos têm seu posicionamento, suas questões ideológicas, mas a visão nossa, do nosso mandato, é estar alinhado com o governo federal, para que a gente possa de verdade dar resultado a quem nos colocou aqui com quase 90 mil votos. Então, a gente tem que dar resultado. Para dar resultado nesse momento, a gente precisa estar alinhado nesse momento de um novo Brasil que está surgindo. Muito bem. Deputado Max Lemos, queria agradecer a sua presença aqui no Palavra Aberta. Olha, eu que agradeço, Willian, agradecer a população brasileira, especialmente do Estado do Rio de Janeiro. E a palavra aberta, eu não tenho dúvida, que é uma oportunidade que a gente tem de colocar o que a gente pensa, se apresentar principalmente, não só para os parlamentares, mas para a população no geral. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os temas que conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do parlamento? Acesse nosso portal na internet, www.câmara.leg.br Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa